Boas pessoal daqui fala o Meme, Masterpt, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje vou estar aqui a fazer o quinto vídeo de Speed Art Core No último episódio eu estive a explicar como é que se faz pressões E a nossa casa anterior explodiu e o caneco... não explodiu, ardeu E agora neste vídeo eu vou tentar criar uma nova casa Eu estou a pensar em construí-la aqui Mas eu já estive a ver ali que há uma jungle Mais ou menos para ali, acho eu E acho que vou fazer mais para ali, mas não sei, acho que vou começar a fazer aqui E... espero que gostem Oh my god Tchau 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 Boa amulacias, eu já tenho boa amulacias a mais. Nem era preciso tanto, mas pronto. E também começamos a fazer esta plantação de cana-de-açúcar, que também vai ficar bem gigante. E principalmente fizemos esta casa, batiz. Já está tudo bem bem organizado. Logos, drop mobs e plantações, batalha, mobília e cenas e inferno. Lá em cima está o baú das peções. Eu só trouxe algumas peções para cá. Ah, e eu não vou pôr no vídeo, mas eu fui uma data de vezes de casa até daqui para casa, para a minha casa anterior. Da minha casa anterior para cá, boia vezes. Por tipo, eu estive a passar os baús de lá para cá. Ou seja, eu tipo enchei o meu coiso, voltava para cá, voltava para lá e enchei o meu coiso, voltava para cá. E pronto, o vídeo já fica por aqui. Espero que gostaram e fui!